Na verdade, começo por me referir ao relatório e não posso fazê-lo sem antes registrar mais uma vez a reiterada tentativa de setores da oposição desde o início da discussão desse processo de desqualificar o relator. Hoje mesmo buscam arguir mais uma vez a sua suspeição. Atacam, senhor presidente, senhores senadores.